Se a vida que leva só te faz sofrer Tudo em sua volta parece prazer Espelho usado em meio à escuridão Não refletem as cores do teu coração Oh não, não dá pra viver assim Sem direção de Deus Hora de recomeçar Sonhar, acordar Daquilo que Deus quer te dar Uma vida plena de amor De amor De amor De amor Se a vida que leva só te faz sofrer Tudo em sua volta parece prazer Espelho usado em meio à escuridão Não refletem as cores do seu coração Oh não, não dá pra viver assim Sem direção de Deus Hora de recomeçar Sonhar Sonhar Acordar Acordar Daquilo que Deus quer te dar Uma vida plena de amor De amor De amor Oh não, não dá pra viver assim Sem direção de Deus Hora de amor Hora de recomeçar Hora de recomeçar Sonhar Acordar Acordar Daquilo que Deus quer te dar Uma vida plena de amor Daquilo que Deus quer te dar Oh não, não dá pra viver assim 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 Oh não, 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 dá pra viver assim